Erro 539 Esse erro ocorre pela tentativa de enviar uma NFCE com o número já utilizado. Nesse caso, deve ser ajustado o número da NFCE a ser emitida, incluindo seu próximo número. Para isso, feche o seu PDV e acesse o CISA-TM. Clique em Cadastros – Parâmetros Gerais. Clique na aba NFCE e clique no botão Altera. Localize o campo Número NFCE e inclua o próximo número no campo de acordo com o número anterior. Clique no botão Confirma para finalizar o processo. Abra o seu PDV e realize a venda novamente.